Com tamanha variedade de sabores, será que existe alguém que não gosta de pizza? O questionamento é válido e mesmo que um ou outro não goste tanto, a paixão que todo mundo tem pela massa é real e não é por acaso que existe o dia da pizza. A data celebrada em julho deixa registrado o amor que as pessoas têm pela comida italiana. Mas vamos combinar que uma boa pizza cai bem a qualquer momento. E nada mais justo do que descobrir as diferentes formas para celebrar essa data, não só em julho, mas ao longo do ano inteiro aqui em Salvador. E aí, bora ali? Para grandes fomes, grandes porções são necessárias. E olha, até eu que não sou de comer muito, fiquei com os olhos brilhando ao ver a fatia de pizza daqui, que não é grande, é jumbo. A pizzaria jumbo é ideal para aqueles momentos que a barriga já está roncando, sendo conhecida por fatias generosas e pizza que chega até um metro. Já pensou? Aberto de terça a domingo, a partir das 17h30, o espaço fica no Rio Vermelho. E a dica de ouro é vir nas quartas-feiras, quando a super fatia sai por R$19,90. Ainda no RV, a gente tem um lugar que viralizou por ter um rodízio super em conta. Sim, a gente está falando do Axé, restaurante Axé, que fica aqui no Largo da Mariquita, e o rodízio sai por apenas R$39,90 todo santo dia. Para aqueles que não podem consumir glúten ou até estão na dieta, priorizando uma alimentação integral, tem indicação também. A Mamas Pizza fica na Rua das Margaridas, na Fituba, que conta com cardápio variado, com opções tradicionais, mas também com alternativas integrais, sem glúten e também para veganos. O espaço é aconchegante e existe há 27 anos, sendo que antigamente era a casa da família do dono do local. Massa, né? Literalmente. Se você chegou até aqui, pode ir comentando. Qual é o seu sabor favorito de pizza? Nos vemos no próximo Borali e até a próxima. Tchau, tchau!